Prêmio Ação no Domingão é no Total Life Show. São mais de 315 mil em prêmios. Aqui é sem senação, prêmios de verdade. Tem dois polos, mas você já é 160 start no primeiro prêmio. Ainda tem 30 mil do prêmio extra para a mãe do ganhador do primeiro prêmio. Lembrando que pra levar esse dinheirão, ela precisa ter uma cartela selada desse sorteio no nome dela. Pra completar, tem 10 mil no segundo prêmio, mais 10 mil no terceiro. Mas conseguiu esse nove bolas? Tem a bolada da sorte com 10 mil reais no primeiro prêmio, 5 mil no segundo e 5 mil no terceiro. Ah, bom! Ganhou! Oh, garota! No giro da sorte, tem 5 mil reais dos quarto, quinto, sexto e século prêmios. E 20 prêmios de quinto reais na rodada da sorte. Olha, Iberico, o Totalec não tem esse negócio de sugerir um valor menor do que o prêmio Vale. É isso aí, titelar, que não tem lero-lero. Os prêmios são de verdade. Os carros e as motos são zero de verdade. Porque a maior premiação do Ceará é o Totalec que dá!